Depois de quatro meses sem atividades presenciais por conta da pandemia da Covid-19, as aulas da rede estadual e municipal poderão ser retomadas a partir do mês de agosto. A volta será baseada nos protocolos sanitários e pedagógicos, sendo adotado o ensino híbrido com aulas presenciais e online. Nós vamos trabalhar isso gradativamente com os alunos. Na primeira proposta, que é a primeira parte do retorno, nós pretendemos, colocamos na proposta que seja feita com aqueles alunos que não estão tendo acesso à plataforma. O aluno da zona rural, na localidade que não tem internet, que ele não tem acesso ao celular, nós estamos trabalhando dessa forma. Vamos trabalhar também com a modalidade remota, que nós chamamos a híbrida, que é a remota junto com a presencial, para que a gente possa cumprir as 800 horas, como está previsto na lei. O município de Presidente Dutra irá seguir as orientações do governo do estado. Segundo o secretário municipal de educação, a previsão é que as aulas voltem em meados de agosto. Mas antes, todos os funcionários do setor de educação do município irão passar por uma série de treinamentos. O secretário ressaltou ainda que se não houver segurança, não haverá volta às aulas. Só vamos voltar realmente se nós tivermos segurança, o mínimo de segurança, para o retorno dessas aulas. Isso é o que nós vamos fazer. A Secretaria de Educação do município vai seguir uma série de protocolos diferenciados de ensino, com parte das aulas sendo realizadas através de uma plataforma digital, a seccd.online, que já está em atividade desde abril. Ao todo, 6.720 alunos já foram cadastrados, cerca de 80% de toda a rede municipal de ensino. Nós estamos dando continuidade com as aulas remotas. Hoje nós estamos aí acima de 80% atingindo os alunos das nossas escolas. Nós estamos com mais de 6.700 alunos cadastrados na plataforma. E isso nós estamos trabalhando para que a gente possa cumprir o ano letivo ainda esse ano. O município deve seguir as orientações do governo estadual e prever que essas aulas presenciais também estarão voltando em agosto, mas sem uma data definida. Primeiro, os servidores passarão por uma espécie de treinamento e o retorno será gradativo. Nós vamos voltar com os servidores da educação, com palestra, com trabalho, preparar esses servidores para lidar com a situação. A obrigatoriedade do retorno das aulas, mesmo no formato híbrido, vale também para as escolas particulares. Mas elas terão que adotar uma série de protocolos, que incluem a higienização de todo o ambiente escolar. Nós estamos adaptando a nossa necessidade, o que nós precisamos de segurança dentro das escolas. Nós temos que ter a higienização do prédio, nós temos que ter condições de ter a higienização para os alunos e para os profissionais. Nós vamos obedecer o protocolo da Secretaria de Saúde, seja a escola pública como as escolas particulares, que estão também se preparando para que aconteça esse retorno com esse mínimo de segurança. Obrigado. Obrigado.